Fala Marujos, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa saga para a gente explicar um pouquinho sobre as praias daqui do nosso litoral através do Google Maps. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre a Praia de Maresias, uma praia bem badalada, uma praia de jovens, uma praia também de família, uma praia que tem bastante condomínios fechados, a praia também do nosso campeão mundial de surf, Gabriel Medina, então tem muitas coisas interessantes aqui para a gente falar a respeito. Galerinha, se isso aqui ajuda vocês de alguma forma, se inscreva no canal, já deixa aquele like, não quero ser chato, mas isso ajuda muito, beleza? Então vamos começar aqui do mouse da esquerda para a direita. Então quem está vindo lá de Bertioga, lá do Guarujá, quem está vindo na Rio Santos no caminho oposto ao Vale do Paraíba, né? Então a galera que está vindo pela Mogi Berthioga, imigrantes e etc. Então vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Ó, é o seguinte galera, a gente logo quando chega em Maresias, nós aqui pelo lado esquerdo a gente tem essa parte de Maresias aqui chamado Canto do Moreira, tá? Tem, aqui é um local que rola altas ondas, tá? Então para a galera do surf aqui é muito legal. Tem um local aqui que eu não sei galera se é esgoto, mas tem uma plaquinha ali, tomar cuidado para não beber água, esgoto e etc, coisa triste. Não sei se ela ainda está lá, quem for lá, depois coloca nos comentários aí para ver se isso aí já foi sanado ou não. Mas tem toda essa parte aqui, tá? Que é o Canto do Moreira. E aí a gente vai se aproximando devagarinho pela avenida aqui. Tem condomínio do outro lado e condomínio do outro, tá gente? Nessa avenida aqui basicamente ela é constituída por condomínios e alguns comércios. Aqui ainda não é uma área tão comercial, tá? Então a gente vem caminhando. Aqui vocês veem que é o Vila Amarai, um condomínio bem conhecido aqui, Maresias. Está um condomínio bem completo. Casas são geminadas, mas casas de quatro suítes. As casas aqui são bem legais, lazer completo, muito bom. Já fui corretor de imóveis aqui na região. Eu posso falar com propriedade para vocês sobre isso. A gente tem os condomínios todos pé na areia, tá? Aqui eu não me lembro se é um heliponto, galerinha, mas eu acho que aqui também desce helicóptero. Se alguém puder confirmar essa informação para a gente, beleza? Aqui nós vamos chegando já na parte mais, que eu posso dizer assim, mais cidade de Maresias, né? Apesar de que Maresias é um bairro pertencente aí ao município de São Sebastião. Então, aqui a gente já começa a ter uma área mais urbanizada, uma área já com os comércios, etc. e tal. Começando por aqui, galerinha. Bem aqui onde eu estou com o mouse, a gente já tem um postinho de saúde, tá? Nessa região aqui. Então, quase aqui no meio da praia, se eu não me engano, aqui onde eu estou circulando é o Esquina Bar, um lugar muito bacana para vocês frequentarem, um restaurante muito top. E logo aqui está o postinho de saúde. Beleza, galerinha? Mais ou menos aqui no meio da praia de Maresias. Bem aqui, assim, tem uma câmera do... acho que do DR e etc. e tal. Aí, galerinha, vamos lá. Seguindo pela avenida aqui, a gente começa a ter alguns restaurantes, alguns barzinhos, sorveteria, casas de carne premium, enfim. E algumas baladas. Inclusive, o Parador está por aqui, mais nesse canto direito, né, do nosso visor. Está nessa região aqui, o Parador. São duas baladas que tem, que a galera gosta muito aqui em Maresias. Tem outras também, tá? Eu vou falar as principais, o que todo mundo sabe. É o Parador e o Sirena, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês aqui agora aonde é que fica o Sirena. Vou aproximar um pouquinho mais aqui a tela para eu poder lembrar. Faz tempo que eu não vou lá, mas a gente vai encontrar aqui a baladinha. Bom, vamos lá, pessoal. O Sirena, ele está localizado numa rua que corre aqui atrás, tá? Então, a gente tem uma... Essa rua que a gente acessa, que vai ter o postinho e tudo mais, a gente vem embora. E se eu não me engano, galerinha, o Sirena, ele está aqui no fundo, ó. É uma ruazinha que a gente pega, vai até o fim, tem um monte de estacionamento, um monte de coisa. E aqui na frente é a Casa Noturna, tá? Aqui nesse quadrado onde eu estou circulando o mouse. Beleza? Aí, vamos falar sobre essas avenidas aqui. Aqui é onde rola muito comércio local. Daqui para trás, galerinha, daqui para trás já é como se fosse uma comunidade, tá? Já é onde a galera local trabalha. É mais ou menos aquilo que todo mundo conhece, gente. Aconteceu isso em muitos lugares de todo o Brasil. Galera da grana está toda aqui na frente, essa é a realidade, tá? E todos os trabalhadores e as pessoas que moram estão aqui atrás. Aqui, inclusive, tem alguns morros e etc e tal. Já tem comunidade, tá? Então, essa avenida aqui é uma das avenidas que separa mesmo a parte mais nobre de Maresias com a parte de comunidade, uma parte um pouco mais em conta. E essa avenidinha aqui que eu estou circulando com o mouse, acompanhando ela aqui, você consegue acessar ela através da Padaria Elite. Padaria Elite, que todo mundo também quer saber, ela fica localizada, pessoal. Vamos lá. Ela está localizada aqui, ó. Então, aqui está localizada a Padaria Elite. Aqui tem como se fosse um shopping abandonadinho. Aqui tem um estacionamento para um condomínio que vai para cá. Padaria Elite aqui. Nessa rua da Padaria Elite, galerinha, vocês conseguem ir para o Sirena. Vocês conseguem ir lá para dentro de Maresias, tá? Aí você vai lá para dentro de Maresias. Vira aqui para o lado esquerdo. Sai lá nas avenidas Ok? Então, essa rua daqui dessa Padaria Elite, ela consegue te levar para muitos lugares para dentro de Maresias. Fechou? Temos aqui a Praça do Surf de Maresias, tá? Temos o shoppingzinho bem aqui na frente, cheio de lojas. Acho que tem hamburgueria e tudo mais. Aqui tem alguns quiosques, né? Também tem alguns restaurantes que eu vou falar os nomes aqui para vocês. Não estou ganhando nada, galera, mas é recomendado pela galerinha que frequenta a praia, que é o Badauê, o quiosque chamado Os Alemão, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho que falar para vocês. Aqui, todas as praias, essa é uma praia badalada, tá? Mistura aí galera jovem com a galera família. E assim, todo local que é o fundo das nossas praias, né? Todo local que é mais aqui para a área do fundo das praias é chamada de sertão aqui na nossa região. Então, a gente tem sertão de Maresias, sertão de Barra do Una, sertão de Camburi e normalmente são estradas de terra. Beleza, galerinha? A gente tem aqui em Maresias um posto de combustível, tá? Não sei que bandeira que é, mas é mais aqui para o canto direito já subindo para Paúba, que pode ser uma praia que a gente vai falar um pouco depois. Uma praia bem pitoresca, muito bacana aqui quando o mar está revolto é sinistro, mas a gente vai falar depois sobre isso aí, tá? Maresias, eu acho que também tem alguma cachoeira que eu não vou me recordar onde que ela está, mas provavelmente deve ser no sertão, tá, galerinha? Não sei se ficou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida fala com a gente. Maresias também tem mercado, tá? Tem alguns mercadinhos quebra galho, mas banco e essas coisas é bom vocês irem aí para Boiçucanga. Fechou? Galerinha, é isso aí. Se beber, não nade, não dirige. Crianças no banco de trás, na cadeirinha, se possível. Tamo junto, espero que isso aqui tenha dado uma luz pelo menos aí para vocês. Já vai deixando aquele like e é nóis. Valeu!